O Ronco da F800 já foi A R1200 Eu botei pra flutuar Ela pôs ouviu que nóis tava em dois Ela gamô nos foguetão Pedindo pra acelerar Cai do meio de piranha Tô jogando um ice que elas vai pegar Fiz coleção de dama Coração perdido não vai se apegar Quando eu tava na lama Pensaram que um dia eu não ia brilhar Olha como nóis tá Olha como nóis tá E agora eu tô na noite Roletando pra lá e pra cá Passei na zona leste Quero ver os coisa pegar E agora eu tô na sul Tô de pião pra lá e pra cá Passei na zona oeste Quero ver os velhão pegar E agora eu tô na norte Roletando pra lá e pra cá Passei na zona leste Quero ver os coisão pegar E agora eu tô na sul Roletando pra lá e pra cá Passei na zona oeste Quero ver os velhão pegar Roletando pra lá e pra cá O ronco da F800 já foi A R1200 Eu voltei pra flutuar Ela pôs ouviu que nóis tava em dois Ela agamou nos foguetão Pedindo pra acelerar Cai do meio de piranha Tô jogando um ice que elas vai pegar Fiz coleção de dama Coração perdido não vai se apegar Quando eu tava na lama Pensaram que um dia eu não ia brilhar Olha como nóis tá Olha como nóis tá E agora eu tô na norte Roletando pra lá e pra cá Passei na zona leste Quero ver os coisão pegar E agora eu tô na sul Tô de pião pra lá e pra cá Passei na zona oeste Quero ver os velhão pegar E agora eu tô na norte Roletando pra lá e pra cá Passei na zona leste Quero ver os coisão pegar E agora eu tô na sul Roletando pra lá e pra cá Passei na zona oeste Quero ver os velho irmão pegar